Começou o prazo para declarar o imposto de renda e tem muita gente preocupada com medo de cair na malha fina. Afinal, são tantos dados para preencher, tantos documentos para juntar, como evitar de cometer algum erro. O Velotax é um aplicativo prático e fácil, onde você consegue realizar a declaração em poucos minutos. Isso porque ele é integrado com a conta do gov.br, com a Bolsa de Valores e com as corretoras de investimentos. O que facilita então o preenchimento com informações corretas e seguras, né Vitor? Exatamente. E ele acompanha todo o processo de entrega da declaração e aí você não vai ficar com nenhuma pendência e não vai correr o risco de cair na malha fina porque a gente vai te proteger. E o melhor é que além de cumprir essas obrigações da receita, você pode antecipar o saque da sua restituição do IR para que você não precise esperar os longos meses do governo para receber o seu dinheiro. Olha só, então aproveite porque essa é uma oportunidade limitada. Baixe o aplicativo e veja como é fácil declarar. Velotax, seu imposto de renda se transforma em saldo na conta.